Fala, pessoal! Hoje vamos falar de Itaúsa. A Itaúsa tem mudado um pouco o seu perfil ao longo dos últimos anos, os dividendos têm caído, e isso faz a gente refletir sobre o que você deveria esperar de Itaúsa, e a gente vai falar bastante ao longo desse vídeo sobre o que está acontecendo com a Itaúsa. Eu trouxe aqui o João Arthur, que é CIO, lá da Wealth da Suno. Tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? Prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes do YouTube. Saiu uma matéria recentemente com o seguinte título, lá no Brasil Journal, Itaúsa vai frear investimentos, dividendo deve voltar ao nível histórico em 3 ou 4 anos. Essa entrevista foi feita com o Alfredo Setúbal, que é o CEO da Itaúsa, e eu acho que é muito relevante, já de caro título, porque muitos investidores compraram ações da Itaúsa esperando um dividendo alto, mesmo porque teve historicamente um dividendo alto. Mas o que tem acontecido com a Itaúsa, João? A Itaúsa tem reduzido o seu payout, que é o percentual do lucro que é distribuído como dividendo, pra quê? Pra fazer investimentos. Ela comprou agora, por exemplo, a CCR, que é uma empresa muito relevante no setor de infraestrutura do Brasil, fez outras aquisições na economia real, diversificando um pouco do setor financeiro. Isso não necessariamente, Tiago, na minha visão, eu queria saber a sua opinião, é ruim pro investidor. Bom, acho que tem dois fatores aqui, João. Primeiro que as empresas que a Itaúsa investe, a Itaúsa é uma holding que investe em empresas, elas estão distribuindo menos dividendos. Vamos começar pelo próprio Itaú. O Itaú chegou a ter um payout ali de 80%, 90%, quase 100%, ou seja, quase tudo que ele lucrava era distribuído na forma de dividendos. O que aconteceu com o Itaú? E não só com o Itaú, com outros bancos também. Os dividendos, nos últimos 12 meses, ou praticamente depois da pandemia, caíram bastante. Muito disso porque as carteiras de crédito dos bancos têm crescido. E os bancos, para crescer, eles precisam de patrimônio líquido. Patrimônio líquido ou cresce retendo lucro ou emitindo novas ações. Então, os bancos têm retido, os lucros têm distribuído menos. E a Itaúsa, que era basicamente um conduíte do dividendo do Itaú para o acionista da Itaúsa lá em cima, o que aconteceu? Está vindo menos dividendo o Itaú. Não acho que isso é um problema. O ROE do Itaú é um ROE ótimo. Aliás, até gostaria que, se tiver oportunidade de aplicar nesse nível de rentabilidade, que ele realmente pague menos. Beleza. Então, a distribuição das empresas que fazem parte do portfólio Itaúsa tem distribuído menos dividendos. Não é a única empresa. Outras empresas estão também em planos de investimento ambiciosos. A Alpargatas, que é uma empresa do portfólio, fez uma aquisição importante. Inclusive, teve que emitir ações. E a Itaúsa foi lá e acompanhou. A NTS vai investir 12 bi ao longo dos próximos oito anos. Então, são empresas que estão, cada uma, ali na sua fase de investimento e, por conta disso, distribuem dividendos. Então, primeira parte. As empresas de baixo ali estão distribuindo menos dividendos porque estão fazendo investimentos que, historicamente, acho que todas essas empresas merecem um voto de confiança porque, historicamente, fizeram boas alocações de capital. Eu até questiono uma outra, vamos dizer assim, alocação de capital dessas empresas, mas, coisas pequenas, historicamente, o Itaú e todas as empresas do grupo fazem boas alocações de capital. Além disso, a própria Itaúsa tem feito investimentos importantes ao longo dos últimos anos. Então, comprou a Alpargatas uns 5 anos atrás, comprou uma participação numa empresa chamada Aegea, que tem investido muito em saneamento. O saneamento no Brasil talvez seja a parte da infraestrutura que está mais atrasada, vamos ter que investir muito. E a Aegea é uma das principais empresas que está explorando a questão de água e saneamento. A NTS, que eu falei, está fazendo um investimento. A NTS, acho que foi comprado uns 10 anos atrás, mas está fazendo investimentos. E a própria aquisição da CCR. Então, a Itaúsa tem recebido menos dividendos e os dividendos que ela tem recebido, ela tem feito aquisições. Então, ela está deixando de ser uma empresa de dividendos para ser uma empresa de crescimento. Por isso que eu acho que eu mudei de ideia a respeito da Itaúsa. Não significa que isso é algo ruim, mas o perfil de empresa tem mudado. Eu acho que talvez a própria gestão da Itaúsa tenha mudado de ideia, porque ela, historicamente, sempre foi um conduíte do dividendo dessas empresas de baixo para os acionistas de cima. E eles estão virando uma holding de participações de empresas. Eu acho que aqui tem uma coisa que é importante falar, que é o histórico de alocação de capital da Itaúsa e do grupo Itaú como um todo. A questão da Alpargatas foi excelente. A questão da XP foi muito boa. Eu acho que a CCR foi um bom negócio. Já está subindo um pouquinho, não muito, mas já está subindo um pouquinho. Então, historicamente, eu acho que eles fizeram boa alocação de capital. Então, não vejo isso como um problema. Agora, quem quer dividendo, o que tem que fazer? Talvez tem que procurar outra ação. A empresa no estágio maduro, porque isso são ciclos. Então, a Itaúsa está agora nessa etapa de crescimento. O próprio Alfredo fala na matéria. É o tempo dessas empresas se desalavancarem. Então, essas empresas estão fazendo muitos investimentos. Esse investimento vai gerar caixa. No primeiro momento, esse caixa é para reduzir a dívida. Aí começa a sobrar muito dinheiro, o fluxo de caixa livre para o acionista, para pagar de dinheiro para a Itaúsa e para começar a pagar ali para o acionista final. Então, assim, para quem tem a mentalidade de longo prazo, eu acho que vai ser um excelente negócio. Você falou muito bem do histórico deles. É incrível. Talvez sejam aqui no Brasil, historicamente, o maior alocador de capital, porque ele fez bons negócios e grandes negócios. Então, o negócio que foi via Itaú, mas acabou caindo na Itaúsa, o negócio da XP, por exemplo, foi excepcional. Eles fizeram bastante dinheiro nesse negócio. Então, merecem aí, de fato, um voto de confiança dos acionistas. Para quem quer aquele dividend yield alto no curto prazo, no D0, aí ele vai ter que olhar outras opções de investimento. No próprio título da matéria, o Alfredo Setúbal afirma que deve voltar ao nível histórico em 3 a 4 anos. Possivelmente pague até mais do que o nível histórico. Não ficou muito claro se o nível histórico é o nível de payout ou o nível de dividendos. Não ficou claro na matéria. Mas se for o nível de payout, certamente vai ser um dividendo muito maior do que era 3, 4 anos atrás, quando a Itaúsa pagava dividendos record. E aí, quem estiver olhando em Hildon Cost, que é o dividendo lá da frente, sobre o preço que você está pagando hoje, talvez tenha uma grata surpresa. Exatamente. Acho que tem várias empresas que tiveram esse perfil. Vou dar um exemplo aqui, que a gente investiu aqui na Sunal, Unipar. O Hildon Cost, meu, é de mais de 100% ao ano. Lógico, dei sorte, teve algumas coisas que aconteceram no caminho que foram muito positivas e eu não esperava. Mas eu gosto de fazer uma análise não somente no dividendo, mas qual vai ser o meu Hildon Cost lá na frente. Ou seja, quanto eu vou ganhar dividendo sobre o meu preço de aquisição hoje? Porque, às vezes, a empresa não está pagando dividendo alto hoje, mas daqui 3, 4, 5, 10 anos, ela está gerando tanto caixa que fica um dividendo muito interessante frente ao preço de hoje. Essa é uma coisa que poucas pessoas físicas prestam atenção, então eu recomendo que você comece a pensar alguns movimentos na frente. Pensa no jogo de xadrez, você não pode só olhar o movimento, você tem que pensar 3, 4, 5. O bom jogador de xadrez pensa 20 movimentos na frente. A empresa de crescimento, cresce e paga dividendo. É o caso da Itaúsa, que agora tem pagado menos dividendo, mas lá na frente vai pagar um excelente dividendo. Para quem ainda não assina a Suno, eu recomendo. Acho que a gente faz análises muito boas historicamente, todas as nossas carteiras superam os índices de mercado. Nós já recomendamos a Itaúsa no passado, pode ser que indiquemos no futuro, mas a gente tem um histórico muito bom de recomendação de ações. Se você ainda não é assinante, eu vou botar um link aqui na descrição também, para que você se torne um assinante na Suno e possa tomar decisões de investimentos com mais competência. É isso aí. Obrigado, João Arthur. Eu que agradeço, Tiagão. Valeu. Tchau. Tchau.